O chamamento público é para um processo de cadastramento para a qualificação de organização social, para a gestão de unidades de saúde da família. Nós fomos procurados por uma empresa de Ribeirão Preto, que ela veio, fez visita técnica nas cinco unidades objeto desse chamamento, porém ela não apresentou o projeto de gestão, apresentou unicamente a Fundação Pio XII, que é qualificada no município de Barretos como Organização Social de Saúde desde o ano 2015. Neste edital, cinco unidades de saúde da família foram inseridas. São elas, Dr. Bartolomeu Maragliano Veneri, no bairro Derby Clube, Dr. Apolônio Moraes de Souza, no bairro Los Angeles, Dr. Wilson Hayek Saigue, no bairro Secapium, Dr. José Parassu Borges, no bairro Ibirapuera, e a unidade de saúde da família Dr. Sérgio Nogueira Franco, no bairro Nova Barretos. Na verdade, esse termo terceirização não é utilizado. Na verdade, o termo correto, jurídico correto, é parceria de gestão. Na verdade, ele se associa a uma entidade chamada Organização Social e dentro dessa associação, eles fazem um contrato de gestão. O município é o financiador, é o gestor pleno, porém a Organização Social de Saúde fará essa gestão para o município. O projeto enviado pela Fundação Pio XII está sendo analisado pela comissão. Caso aprovado, o novo gerenciamento das unidades que estão no chamamento público deverá começar na segunda quinzena do mês de março. Faz-se um período de transição, que normalmente é de uma semana até 30 dias, para essas cinco unidades que são um plano piloto da Secretaria Municipal. No início de março até a segunda quinzena, já estará operando esse contrato, caso eles sejam aprovados na análise da comissão.